Abertura Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay, hoje trago-vos Lapin, um jogo de plataformas de um estúdio indie, do estúdio Dodal, um jogo de plataformas com coelhos fofinhos, ao que parece, e está em versão antecipada, em Early Access, no Game Pass, podem experimentá-lo já, o que estou aqui a fazer, vou fazer o primeiro contacto com o jogo, portanto, Start Game, só para vermos como é o jogo, como é que é este jogo, música muito fofinha, e pelos cenários do jogo parece-me ser interessante, vamos ver como é que é a jogabilidade, como é que é este jogo de plataformas 2D, vamos lá, é assim? Olha, controlamos um coelhinho e, jogabilidade altamente responsável, temos interações para fazer aqui, que é isto, uma esquemática, A animação do coelho está muito gira, parece um desenho animado, vamos, vamos ver como é que isto funciona, será que isto é, um Troidvania, digamos assim? Não sei, não sei, RB, Out of Service Today, Reason Human's Construction Begins, Ok, vamos aprender aqui como é que se faz as coisas, os saltos, Está ali com um rádio, Ok, está a arranjar uma cena de eletricidade, Estará a soldar, afim? Não, não percebi, aqui ele está a fazer tanto que isto, Ok, bora, DINFINISPEC, ok, Ok, Aqui estamos no Dancer, é? Ele está a soldar, sim, ok, Não me ligues nenhuma, DINFINISPEC, ok, DINFINISPEC, ok, Vamos perder tempo em conversas, Se nós queremos explorar o jogo, Mecânicas, o que é que tem aqui em cima? Roupa? Quem será o Montplank? O nosso Jovem Dono Ok, será que há mapa? Qualquer coisa assim? Não Há aqui um mapazinho Chapter 0 Prologo Ok, vamos ver Onde é que ele nos manda? Ok, temos que ir lá para cima Ok, faltam-lhe aqui umas animações Parece-me aqui Um bocado irrealístico Mas tudo bem Vamos aqui mais uma coelha Bianca Ok Você pegou a mapa? Olha, se fosse eu Precisava do mapa Porque Eu perco-me Adeus Não quer falar mais Armas? É para levar armas? Katanas? Não O coelho parece-me ser pacífico Não? Autosservice outra vez Ele sobe assim muito facilmente Muito melancólica Melodias Direcção de arte Também Muito desenhada à mão Ok Deus Tanta conversa coelhinho Bora Ok Vamos embora Aqui está variado outra vez Não é? Claro Já se é a medida que vamos desbloqueando É basicamente andamos pela casa Gostava que o jogo me desse um sentido de propósito Um objetivo Para não andarmos só aqui pela casa Mas pronto Bom É um coelhinho Que vocês têm que controlar Mais doença Ok Também dava a pena ali para cima de certeza Ele sobe Portanto Parece que tem cola nas patas Uma lista de aqui É um menu Ok Está para examinar tudo e mais alguma coisa Jump Land smoothly Ok Parece-me fácil Vou-lhe explicar como é que salta de formas Para um lado e para o outro Quais todo o sentido Se bem que É fácil trepar pela mesma Open close nodes Foi o que a gente fez Faltou um monte de blan A lights are out Será este monte de blan? É Vamos Vamos Gostava de ver se havia mais Isto é um progzinho É claro Mas gostava de ver se o jogo tem Simples de casa E agora começa mesmo a aventura Será Será Estão os coelhinhos Vamos no jardim Chapter 1 Great Park Ok Mas eu queria era perceber O que é que há para fazer Sem ser Andar ali na casinha Uma estátua Ok Desbloquei qualquer coisa Como semente Colecionáveis Já percebi Qual é o desafio Quero perceber o desafio Da cena Sai para a assa O coelho vem aí Vejo esta gente Assim Para já é fácil Muita personagem Mas eu Vou ignorar Malta Senão A gente não Não vê nada do jogo E vamos estar aqui Só na conversa Ok Vai começar a aquecer Temos de picos E saltos Mas parece-me ser Tranquilo para já Lá para cima Não sei como é que se vai Mas Posso entrar Ok Easy Picos Aqui assim Não podemos ir para Ah Estava ali qualquer coisa Para apanhar Pois Não é suficiente Como assim Com quase certeza Que saltei a pontinha Do Oi Bem Pelo menos não há Energia Nem vidas infinitas Começamos aqui No mesmo quadro Ok Era preciso saltar Ainda mais na pontinha Que é isto Pronto Se era para apanhar isto Está feito Siga Ok Oi Estava ali Achei Qualquer coisa em baixo Aqui Oi Conseguimos ir para baixo Não Não conseguimos ir para baixo Bom Se calhar podemos ir Para o lado contrário Será que isto está Tipo para gravar Ou assim São Dicas Talvez Introdução aos Calhares que se partem Ok Ok Por que é que eu mandei para aquele lado Ok Não dá duplo salto Bom Acho que tem alguns puzzlezinhos aqui De saltos Clássicos Ok Ficou aqui em baixo E agora já posso Até gosto destes puzzles Tal Tal Oi Clássico Não Aqui em baixo Tal A jogabilidade é muito boa Em termos de De Acertar nos alvos Portanto não tem problemas De saltos milimétricos Como alguns jogos têm Vamos aqui por cima E saltamos assim Guys Ficamos aqui mais partidos E assim Vamos aqui Ah Estava resolvido Quase Não Oi Ok Aqui 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 E Sem medos Sem medos Voltava aqui Ia-me saltar de cima Ok Temos que dar aqui A volta Ah Temos que nos habitar As ferramentas todas estão lá É para alguma coisa que serve Exato Aqui Deixamos aqui Temos Total Fácil Fácil Este jogo Não tem mapa Porque isto já me parece Ser um Metroidvania Digamos assim Ok Então temos que subir aqui Saltar E agora E agora Salta para ali E tal Muito engenhoso Sim senhora Aquilo típico Não Ou seja Quadra 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 É um Puzzle por si Aqui vamos para baixo Saltamos rapidamente Para ali Agora aqui Saltamos para aqui Não Pois tem que ser Com um timing Mesmo Correto Ok Oxi E agora Como é que eu venho aqui para baixo Alguém me explica Certo Não Não sei se Vou por ali Continuemos aqui para a direita Se não Já foste Chegamos aqui a uma estufa Será? Passamos de nível Open É aqui que depositamos as plantas Que supostamente apanhamos I need a cage To open it Ok Dá a continuo Ok Temos mais Um sítio pido Oi Ai Vou ter no pico Muito interessante malta É desafiante Não digo que não Deixa-me só aqui ver que é isto Temos que completar aqui Por a fruta no sítio É isso Será? E os nossos amiguinhos todos Vou atrás deles a ver o que é que vai acontecer Bolas Estava a olhar para um coelho que não era eu Que não era eu Mas até fico lá à espera Desvem por cima Desvem por baixo Está bem Pela ponte Vamos à frente Ok Estão a ver A foga dos A foga dos coelhos Bom Obviamente que me faltou explorar muita coisa Falta uma mola Vamos reparar a mola que estava ali Montpelan Estou a fazer reparação Montpelan é bom a soldar cenas És incrível Precisas de mais Componentes Small springs Vamos aqui Ok Temos que ir recolher Os ítems Olha a estátua do Jorge Muito bem Malta Vamos chegar por aqui Uma pequena amostra Estão deste Lapin Lapin Acho que é Lapin Que sim que se diz O jogo está disponível Estão no Game Pass Mas é um Early Access Portanto é uma versão preview Do jogo Não sei quantos níveis é que tem Este é o primeiro nível Mais um bocado o prólogo E é um jogo super fofinho De plataformas Com muitos picos Já mistura muito timing É capaz de se complicar Mais para a frente Diga nos comentários O que é que vocês acharam Obrigado por assistir Deixem um like para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço Um grande abraço